Tinta Gênesis não presta. Eu vou falar sobre isso porque tem muita gente reclamando da Tinta Gênesis. Olha só! Muito bem, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre a Tinta Gênesis. Existe essa Tinta Gênesis aqui que eu nunca vi na vida, tá certo? E a Tinta Gênesis original, beleza? E aí muita gente, eu vejo falando aí nos grupos do Facebook e até mesmo no WhatsApp que a Tinta Gênesis não funciona, que não presta, que não sai as cores bacanas. Isso acontece porque simplesmente as pessoas nos enviam no WhatsApp ou até as pessoas que já nos conhecem aqui em Sorocaba. Alô, Sorocaba e região! Temos loja física em Sorocaba, hein? Beleza? Beleza? Acesse aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? E lá no final do site, no rodapé, tem o nosso endereço completo. Agora, se você é de outra cidade e estado do Brasil, é só acessar o nosso site que a gente despacha pra todos vocês tranquilamente, beleza? Bom também! E aí, como as pessoas estão conhecendo aqui nossa loja, trouxeram essa bombinha aqui, ó! E aí, como é que você faz pra saber se a tinta é realmente original? Bom, primeiramente, sempre pelo frasco original, tá certo? Fora isso, pra você saber realmente se é um lojista, uma revenda autorizada, você tem que acessar o site da Gênesis. Acesse aqui, ó, esse site e aí lá você vai ter um mapa do Brasil, você vai clicar lá no seu estado, na sua cidade e você vai ver a lista de revendedores. Olha só que bacana! Só que tem um porém. Tem algumas lojas revendas, isso não é nenhum problema, tá certo, pessoal? Porém, a Gênesis, né, tem as regras dela, que eu acho correto, pra que ela possa realmente fazer o controle de qualidade. Tem lojas em todo o Brasil, porque a Gênesis é muito conhecida, por isso que tá acontecendo essas falsificações. E aí, o que que acontece? Você não vê lá, tá certo, a revenda X, porém, o cara afirma pra você, na sua cidade, que é a tinta Gênesis. Só que ele colocou, invasou, como esse aqui, e colocou o rótulo, que é o nome da loja dele. Sinceramente, aí não tem nenhum problema, tá certo? Só que pra Gênesis, eles não reconhecem como uma revenda autorizada. Por quê? Porque se der problema na tinta, você não conseguir fazer lá as cores, tal, etc. Enfim, qualquer problema que der, a Gênesis não vai ter como saber qual é o lote, data de fabricação, pra que possa te dar o suporte, e até mesmo o suporte para o lojista. Então, muita, vai ter muita loja, que compra galão de 20 litros, invasa, é da Gênesis, tá certo? Porém, põe o nome da loja. Não há nenhum problema, porém, a Gênesis, como eu disse, não reconhece. Tanto é que se o lojista afirmar pra você que é realmente Gênesis, entra lá no site e veja se está lá. Aí você pega o cara na mentira ou não, ele pode até estar falando a verdade. Mas, graças a Deus, a Gênesis tem umas regras bem bacanas pra que possa controlar o mercado e deixar só a revenda autorizada que anda direitinho seguindo as regras, beleza? E aí, eu já falei sobre o problema de pirataria com papel sublimático da Micolor, já falei também sobre o papel globinho, e no final desse vídeo vai ter aqui pra vocês assistirem, caso você ainda não tenha visto, beleza? Bom também! E se você está precisando de conhecimento, se você já gosta dos vídeos aqui gratuitos, Ah, meu filho, imagina como é que é o nosso treinamento fechado, curso online e curso presencial, que você pode acessar aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Curso bem completo, super barato, pessoal, que você pode parcelar lá em 10 vezes. Olha só, pode parcelar, você vai olhar o valor lá, você vai falar, não acredito. Beleza? E aí eu tenho uma dica especial pra você. Caso você não saiba ainda, vai acontecer a maior feira de sublimação da América Latina. É uma feira de sublimação, impressão digital e transfer, cara. Só que a gente envolve tanta coisa, vai ter bastante palestra, vai ter diversos estandes, tem lá sobre envelopamento, comunicação visual, tem vinil, cara, vai falar sobre plotters, vai ter muita coisa, a Ilha da Sublimação, que é palestras o dia todo. Então vai ser de 18 a 21 de março, tá certo? Mas você tem que se inscrever, cara. Acesse aí, ó, feespabrasil.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Chega de ser enganado, cara. Acesse o site da Gênesis e vê as revendas que trabalham direitinho, seguindo as regras, ok? E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Bem diferente, hein?